Fala pessoal do YouTube, tranquilo com vocês. Estamos de volta com mais um vídeo no canal, pessoal. Só antes de mais nada, pessoal, eu pedi para quem não está inscrito, para dar aquela foto como sempre. Fica à vontade para deixar o like aqui no vídeo e principalmente comentar. E, beleza pessoal, vamos lá, um videozinho que eu vou tentar ler ele rápido demais. Mas, para dar minhas opiniões aí, eu até pedi desculpa de não ter feito isso antes, né. Mas, na verdade eu tinha feito sim, só que eu tinha testado aqui os personagens e o vídeo ficou muito novo. Mas, cara, eu sei um pessoal meio que já sabe, cara, ela é boa para fazer reação e tudo mais. Juona é... é boa os escudos dela também para cura. E o interessante é que se eu toma... Cara, o Toma, tipo, hoje é um personagem legal até, cara. Você ali, a ult dele até que tem, tipo, uma duração longa e o escudinho até que é interessante. Mas, cara, tipo, o Shang-Nin e o Bennett acabam fazendo a função melhor que o Pyro, né. Mas é um personagem legal, cara. Eu acho que se não tiver, vale a pena ter ele. O personagem parece ser um personagem legal. E a ult, é o que eu vou... Na verdade, é assim. Então, eu vou dizer para o pessoal aí, conferir aí no canal, porque tem um vídeo de teste aí. Eu acho que até é a maior DPS teste que eu botei. Eu botei minhas vocação. Porque não é. A Iola, para mim, acho que foi a maior DPS teste. Eu acho que tinha. Ahn... Mas... Então, eu não vou testar, porque, tipo... Já está aí no vídeo, no canal, só para quem quiser dar uma olhada. Então, vamos para minhas considerações aqui. Do banner. Ahn... Banner de armas. Cara, a T4 aqui. A maioria delas, tão interessante. Espada de sacrifício. Ahn... Espada de sacrifício, tipo, é... É mais para quem tem um Shinkill aí, que ela é boa, cara. Shinkill... Talvez tenha outro, sabe. Tipo, albedo, sei lá. É que albedo não é muito bom na cadeirinha, né. Cara, me foge agora. O Bennett. O Bennett. Pode usar ela. Deixa eu ver. Essa aqui, não é... Era uma incógnita, né. No máximo, acho que é a Beidou, aí, bui. Dada para a Proficiência Elemental com a U.T. dela. Com a compra de Eletriide. Acho que essa aqui seria a piorzinha. A lança aqui é interessante. Eu sou... Acho que talvez para Shang Ling, sabe. Que aí tu pode se aproveitar dessa passiva dela aqui e com o ataque por cento. Mas é uma lança de ataque por cento, né. Pelo menos é a minha louca. Por mais que tu não use a passiva, ainda tem ataque por cento. Então, dá para usar. Ahn... O Catalizador aqui, para mim, acho que é um dos melhores T4 que tem. Que é o dano crit do doze, né. E fora que essa passiva dela, se tu conseguir usar as três passivas aqui, é muito bom mesmo. O Catalizador. É bom que, tipo... Quase para qualquer personagem, sabe. Que consegue usar ele. O arco aqui também. Mesma passiva lá da lança. Tipo... Eu não sei quem ficaria bom. Que já tem recado de anistia alta para dar um dano legal. Mas é, pelo menos é ataque por cento. Então, é meia boca. Qualquer uma que vai tirar essas aqui... Essas novas é meia boca. Tipo, não é tão bom, mas também não é tão ruim. Ainda pode ser excepcional e dói em qualquer personagem. Agora, vamos para T5. Cara... Eu não vou ler essa passiva gigantesca aqui. Eu vou deixar aí no vídeo aí para vocês verem. Mas... Cara, na minha opinião, tipo... Em geral aqui, o arco é bom só para o vent. E ainda assim, eu acho que tem arco que acabaria sendo melhor para ele. Mas... É isso, né. Porque, tipo... Carga de energia para arco, cara... Só para o vent por causa dessa passiva aqui. É um... Talvez eu possa estar me equivocando aqui. Porque eu não tenho ele e não consigo testar, né. Mas... Cara... Pelo que eu leio aqui, pelo menos, somente. Eu consigo ver. Os personagens e tal, né. Quando vê... Vá que vem no futuro um personagem bom, né. Aí... Aí a culpa não é minha. Porque eu não tinha como dar esse predite. Agora, a lança... A coisa já se torna diferente. Porque, cara... Ela tem 14,4. Cara, tipo... Acho que chegou a uns 62. Acho que danos críticos. Não mais. Tem muitos danos críticos em uma arma. E o ataque base é 46. Se não me engano, acho que ele vai com 608. Acho que é a mesma coisa da turma do lobo. É muito... É muito... Tipo... Só por isso aqui... A lança já é muito boa. Só por esses dois stats aqui. Porque tu consegue variar em qualquer personagem isso. Isso aqui é muito bom. Agora... E se tratando da passiva... Tipo... Simplesmente vai te aumentar 20% da vida. É a mesma coisa da turma do lobo. Só que a turma do lobo é ataque, né. Simplesmente, tipo... Aumenta a vida em 20% aí. E a turma do lobo é ataque em 20%. Tipo assim. Simples. Agora... Além disso... O personagem que estiver equipado a essa arma... Terá um bônus de ataque... 0,8% com base na vida máxima. Né. E... Além disso... Agora sim... Além disso... Quando a vida do personagem que equipara... Essa arma caída... Para... Abaixo de 50%... Seu ataque aumentará 1% com base em sua vida máxima. Aí... Quando tu tá abaixo desse 50% aqui... Aqui... Acaba valendo essa... Passiva de tu ter bastante vida na arma. Aí sim... Quanto mais vida... Melhor. Agora... Cara... Só que ele mexe com escala e cálculo... Eu não vou estar colocando isso. Mas... Tipo... Eu... Dá pra usar... Com certeza... Especialmente por causa disso aqui, né. E fora que tipo... Isso daqui é um extra, né. Ah... É um extra, né. Claro... Claro que pra Rotal, né. A arma de sonhos... Porque ela já tem essa... Possível com vida máxima e tudo mais, né. Mas... De qualquer forma... Uma massa boa. Agora... Se vale a pena arriscar os tiros ou não no Banner... Cara... Se tu tiver o 20... Vai fundo, mano. Vai fundo que aí tu consegue usar esse arco aqui no 20. Se não tiver um arco bom pra ele, né. Agora... Se não, cara... Eu tenho certeza que... Se tu vai dar tiro... Tu vai tirar esse arco... E depois tu vai tentar de novo... E tu vai tirar outro arco... Tu vai tirar muito, cara. Que nem... Eu... Mas eu consegui... Acabando usando... Até que eu tô usando a cocô... E tô feliz, né. Tá boa pra mim. Que é o atualizador dela. Agora esse arco aqui, cara... Eu não sei... Vai... Vai quebrar muito, sabe. A não ser que tu dê a sorte que nem eu. Tipo... Ah... Dei um tiro ali... E acabou vindo uma... Uma... Uma T5 aí qualquer. Aí eu preciso de duas vezes. Ah... Tem um tiro pra garantir a lança? Então... Aí tu garante, cara. Cara... Eu garante também... Se tu tiver rotal... Tipo... Um Xiao da vida... Cara... Eu acho que dá até pra usar na Rosária, eu acho, essa lança. Da Xing Ling também... Qualquer... Acho que qualquer um de lança essa lança aqui teria boa. Ela é bastante variável. Que nem a... Jade. Então... Deve que tiver precisando de uma lança boa, né. Mas... Cara... Tem gente que vai atacar pra tirar essa arma aqui, cara. Então... Toma cuidado aí. Ah... A não ser que tu... Ah... Vou dar uns 30 tiros... Ou sei lá... Vou dar uns tiros aí... Pra destacar pros próximos banners. Vou dar 60 tiros pra destacar pros próximos banners de arma que vem. Que aí eu... Já vou ter tiro... E já vou... Conseguir garantir matar a arma. Então é assim. Porque, cara... Ele não é tão versátil como as duas armas ser boas, né. Então... É só esse aí que eu digo. Agora... Banner aqui... Acho que eu já até falei, né. Do tome e tudo mais. Tipo... Saiu, cara... Se quiser... Tenta pegar aí... Vai pra... Pelo menos pegar a passiva dela aí dos cristal, né. Pra conseguir... Pra conseguir farmar o cristal mais de boa. Ah, o tal... Ah... Excelente DPS, pessoal. De... Pra quem não tem DPS... Tá precisando... Aí eu te aconselharia aí a taça dela. Com um banner... Com um banner de personagens tipo... É 50 e 50, né. De um personagem de mochileiro ou do aqui. Ele é mais fácil, né. Então... Se não der... Tu dá mais uma rotação que tu vai garantir a rota. E a rota o... É a minha única incógnita que eu não tenho ela, né. Então eu fico aí... Então que é tipo... A rota a pressa assim... A báculo... Se... Isso é uma ideia, né. Se tiver uma outra lança que der pra usar... Aí sim... Eu... Eu acho que... Eu acho que ela deve prestar sim mesmo sem a báculo ali. Mas... Eu tenho minhas dúvidas, né. Eu digo isso porque tipo, cara... Na minha opinião ela é melhor, né. Então... Eu diria... Cara... Aguarda a gema pra... Eu não sei quando que vai ser. É que... Vá... Não tem a regrana da Eula. Mas... Se tiver vai demorar. Porque o Dolby está tendo só agora. Então... Agora... Meu conselho... Se não está faltando DPS aí... Principalmente Fire... Pega... Porque... Ela é uma ótima DPS. É isso. Agora... Se tu quiser aguardar... Pra vir uma Eula, quem sabe, no futuro... Ou... Não sei... Cara... Eu acho que a rota é até melhor que o Xiao até pra DPS. Que é que... Depende também, né. Porque tipo... Tu consegue bater com ela durante o wait. Pode variar com um outro sub DPS. E depois voltar pra ela. É isso que é interessante mesmo. Mas... Cara... Eu não vou me problemar muito nisso. Tipo... Eu atiraria... Eu diria pra vocês. Eu atiraria... Se eu não tivesse um DPS bom na minha compra. Porque ela vale a pena pro DPS. Só isso. Agora... O banner de arma. Só se tiver muita gema de sobra. E... Pra... Acabar pegando esse arco aqui. E ficar parado, sabe. Aí... Pra tentar pegar a lança. Eu esperaria vir pra um banner melhor, né. Agora se tu tiver um DPS de lança precisando de uma lança, né. Aí vai fundo, meu amigo. Não vai chorar um pouquinho. Porque vai acabar venhando esse arco aqui, né. Mas... A não ser que tenha sorte, né. Aí sim. É isso, pessoal. Acho que o vídeo ficou louco. Muito obrigado por tudo. Ahn... Vou ver se eu consigo... Retraser as lives... Live aí de novo. Quando o abismo de resetar de novo. Eu baixei a OBS aqui. Acho que vai dar... Vai dar com uma boa qualidade essa vez, né. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado por tudo. Fique à vontade de me inscrever no canal. Daqui a pouco sempre. De deixar um comentário. De deixar o like. E nos vemos até os próximos vídeos, pessoal. Eu fui. Até mais. Tchau.